Então, as funções principais do sistema renal, que a gente já falou, né, um pouquinho na primeira aula de homeostasia, de controle, né, de perda ou não de água, né. Além disso, tem a função também de excreção de resíduos metabólicos, né, além da regulação do volume do líquido e exocelular, que é isso que nós vimos lá na primeira aula, que estão relacionados à sobrevivência do animal, né, a questão de adaptação do animal, a perda ou não, ou retenção de água, né, para a sobrevivência do animal. Além disso, o sistema renal ainda tem glândulas, sessórios que decretam hormônios, a gente vai falar um pouquinho disso, né, e realiza quebra, né, hidrólise de peptídeos, importantes aí para o metabolismo celular. Então, a fisiologia renal, ela tem toda a sua estrutura, logicamente, o sistema renal, né, composta aí pelos rins, ureteres, bexiga, né, até você ter a ureta aí e eliminação, né, o duplo, assim, ter uretral externo que vai justamente a liberação da urina para o meio ambiente. Então, a característica geral dessa estrutura renal, principalmente, a gente vai falar praticamente dos rins, né, o foco maior hoje nos rins, a unidade funcional, ela é chamada de néfro. Então, o rim é composto por milhares, milhões de néfrons, né, e cada néfro a gente vai ver que existe a sua estrutura, que a gente vai começar a falar dele, né. Então, o que é um néfro? É a unidade funcional, é a partir dele que chega o sangue, que vão se ramificando em pequenos capilares, né, que vão chegar nesse néfro, esse sangue, que vai ser captado, e aí esse sangue vai ser filtrado, né, vamos colocar dessa forma. E isso varia, né, de acordo com o animal, de acordo com a espécie, né, não relacionado em tamanho do néfro. O néfro, ele acaba sendo, a unidade, ela é muito preservada em todas as espécies, não varia, mas sim em quantidade, né. Então, a gente vê aí os bovinos, por exemplo, são quatro milhões de néfrons aproximadamente por cada rim, né, suínos, caninos, felinos, né, humanos, aí um milhão. Então, olha felinos, são 190 mil, né, já tem, não é que seria um rim evoluído, né, não tão evoluído quanto os bovinos. O que eu falei pra vocês, é adaptação conforme a necessidade, conforme a sobrevivência também do animal. Tudo isso, logicamente, tem a ver com a questão também, a própria fisiologia do animal, né, da espécie animal. Então, a estrutura do néfro, ela acaba sendo essa. Aqui em cima, não tá marcado, mas aqui em cima é onde você tem a parte do glomérulo. Você tem, depois, um túbulo, que a gente chama de proximal, porque é o que tá mais próximo, anterior aí, mais próximo ao glomérulo, né, no início aí de toda a estrutura do néfro. Depois desse túbulo proximal, a gente tem uma alça, chamada de alça de Henle. Passou essa alça de Henle, a gente vai ter o túbulo distal, ou seja, tá mais distante do glomérulo, a parte mais final do glomérulo, do glomérulo, né, do néfro. E aí, depois desse túbulo distal, ele vai se juntar numa unidade, já que seria comum a outros néfros, que é o ducto coletor, que eles vão se convergindo em ductos maiores até sair do rim e terminar a formação do ureté, que vem isso daqui. Então, vejam aqui, você tem duas situações também, fazendo um corte histológico no rim, a gente teria o néfro e aí a localização do néfro no rim. Então, aqui a gente teria a camada mais externa do rim e aqui a camada mais interna, chamada de região medular, né, ou medula renal, e aqui córtex renal, que é a parte mais externa. Então, você tem o néfro posicionado, o glomérulo posicionado na parte mais superficial, né, no córtex renal, e a região onde você vai ter os ductos, né, ducto proximal, alça de reno, principalmente os ductos coletores, mas na região medular, né, na medula renal, que vão se fundindo, né, com outros néfros, os canais do que são de ductos proximais, distais de outros néfros que se ligam, onde você vai ter aí a, né, a liberação desse filtrado sanguíneo aqui, né, o ultrafiltrado, onde eu ia falar mais pra frente, numa outra localização chamada de papila renal, e aí o cálice menor, depois o cálice maior, e, consequentemente, a liberação para o ureté. Então, os néfros, eles também podem ser classificados baseados na localização, né, do glomérulo. Então, se ele vai estar na região cortical, se ele vai estar na região medular. Então, você tem néfrons corticais, onde você tem o córtex externo, a médio, que são esses daqui, onde está marcado aqui em amarelo, ou seja, você vê que o glomérulo, como toda a maior parte da região do néfro, ele está localizado mais na região cortical, e na, digamos assim, na divisa entre córtex renal e na medula renal, né, alça de renal e mais na medula, chega na medula, mas os túbulos distais e os prossimais, eles ficam praticamente na região cortical, por isso que eles são chamados de néfrons corticais. Você já tem outro tipo de néfro chamado justamedulares, que são mais próximos à medula, né, então aqui o glomérulo na região cortical, mas grande parte do néfro, ó, até o túbulo proximal, final, alça de renal, né, apresenta aí já na região medular, sendo que essa alça de renal, ela é bastante longa, né, bem mais alongada aqui. Vou só pegar aqui pra vocês, colocar o apontador laser aqui pra registrar. Então você vê aqui, ó, tá, uma alça de renal bastante longa aí também. Isso tem a ver por quê? Porque a gente vai falar mais pra frente que a alça de renal e também o túbulo distal, mas principalmente a alça de renal, é o que determina aí uma reabsorção, né, de líquido. Então tem a ver, basicamente, com essa regulação osmótica. Então aqui nessa região medular você tem muitos túbulos que vai determinar aí uma facilidade dessa regulação osmótica, tá? Então aí 100%, por exemplo, os felinos têm 100% dos glomérulos, dos néfros são justaglomedulares, nos suínos somente 3%, nos humanos 14%, uma parte é cortical. Então quais são esses componentes do néfro? Primeira parte é o glomero, né? O glomero que é essa parte aqui onde chega o sangue, né, os capilares, eles fazem como se fosse um novelado, né, um mistura aí, um de grande parte, pra você ter realmente uma grande área de contato do sistema, né, de perfusão sanguíneo aqui, com essa parte aqui do glomero chamada de cápsula glomerular. Também vocês podem encontrar ali chamada de cápsula de Bowman, tá? Então tudo isso, e esse, né, esse, né, aqui tudo isso é amaranhado é chamado de corpúsculo renal. E aí você tem a formação do corpúsculo renal com a cápsula de Bowman, você tem o que a gente chama de glomérulo, né, onde você tem o contato, um sistema circulatório com o sistema renal. Depois desse glomero, você já vai ter o túbulo proximal, né, então você tem uma parte mais contorcida, geralmente fica na região do córtex, e depois a parte final do túbulo proximal é chamada de porção reta, que vai lá pra medula, que vai dar início aí à alça de Henle. A alça de Henle que vem em seguida, né, ela é um ramo, tem um ramo descendente fino, um ramo ascendente fino, e essa parte aqui final da alça de Henle é um ramo ascendente espesso. Logicamente que essa, por que que uma parte é fina, outra parte é espessa, tá ligada com a fisiologia. O que que acontece nessa alça de Henle que a gente vai falar muito pra frente, tá. E depois da alça de Henle, a gente tem o túbulo distal. Alguns livros eles falam de túbulo contorcido distal, porque você não tem uma parte mais reta, né, igual o túbulo proximal. Então ela é esse túbulo aqui, ó, a alça de Henle subiu, não fica muito parecendo aqui na figura, mas você tem isso daqui, ó, né, o túbulo distal, que depois junta aí o ducto, né, coletor aí. Tá, o túbulo coletor, o ducto coletor, que vai lá da região cortical, vai pra medular, e você tem aí parte que fica mais externa, mas internamente ao rim também. Tá. Da onde vem o sangue que vai ser filtrado, né, pelos rins? A principal artéria, né, que leva esse sangue do sistema circulatório, do menos sistema circulatório, a partir aí da bomba, vem pra artéria aorta, né. Então da artéria aorta, ela se ramifica em artérias renais. Aqui a gente tem a ver, não, com uma imagem que, né, esquematizando aqui o sistema renal. O sistema renal não, circulatório renal aí de um bovino. Então você tem o rim direito, rim esquerdo em um bovino. Tá. E aí você tem glândulas acessórias, que você também vai falar do hormônio, e embaixo aqui, ó, você vai ter mais, perdão, mais, mais dorsal, o animal, você tem aí a artéria renal. Tá. Então você vai ramificar em artéria renal esquerda e artéria renal direita. Tá. E depois dessa artéria renal, ela vai se ramificando, né, cada vez mais, até você ter arteríolas e depois vai formando aí os capilares. Tá, joia? Então você vai tendo aqui, depois, essa artéria, até as artérias interlobulares, que eu mostrei aqui pra vocês, ó, o rim do bovino, ele é diferente de todas as espécies. Ele vai ter esses lóbulos. Então, pra cada lóbulo dele, você vai ter uma arteríola que vai trazer o sangue, que vai se ramificar, né, são chamadas arteríolas interlobulares, e que vai ramificar em arteríola aferente e arteríola eferente. Depois, então, a arteríola aferente. O que seria a arteríola aferente? Aferente é aquela que chega no glomérulo, tá. O que chega nesse emaranhado aqui. Esse daqui, quando ela sai, é chamada de arteríola eferente. Tá. Sempre lembrando que chega aqui a sangue arterial. Tá. Chega, é filtrado e sai. Não vai se transformar em venoso, né. Isso daí é só no estando circulatório. Então, chega a arteríola aferente, faz a ramificação aqui do glomérulo, e aí, né, a ramificação, tudo se novelado, pra ser filtrado, e sai a chamada arteríola eferente. Tá. Depois disso, você vai ter uma maior ramificação. Vão ter o quê? Todo aquilo que eu falei pra vocês, túbulo, túbulo proximal, alça de reino, túbulo contorcido, túbulo distal, eles ainda vão ser, digamos assim, um emaranhado também pelo sistema circulatório. Então, você vai ter aqui, por quê? Porque aqui você tem células, que precisam também, que formam a estrutura do túbulo distal, do alça de reino, túbulo do túbulo proximal, são propósitos de células. Precisa de suprimento sanguíneo também. Além de precisar desse suprimento sanguíneo, desses túbulos mais próximos aqui, pra que possa ser feita a reabsorção, como também secreção de outros suprimentos ao longo de todo o néfro. Então, pra onde vai esse líquido absorvido? Cai novamente o sistema circulatório, nesses capilares, que a gente chama de capilares que ficam próximos ao túbulo, ou seja, capilares peritubulares. E depois, eles ficam aí em vasos retos, que vão perdendo-se, indo aí, fazendo a troca de célula, que precisa de oxigênio agora, pra gás carbônico. E aí você tem o sistema já venoso saindo aqui do néfro, onde vai ser criado aí as veias interlobulares, e depois, essas veias interlobulares, ela vai sair o quê? Na veia renal. Veia renal esquerda, veia renal esquerda, que vai cair aí na principal veia, que é a veia cava caudal, no animal. No caso dos humanos, a veia cava inferior, a veia cava superior. Então, o que que vem aqui, que vem chamada veia cava caudal? Que vem da parte distal do animal, mais próxima ao traseiro do animal, trazendo todo esse sangue venoso aqui, que vai lá pro coração. Tá? Aqui mostrando o rino, o rino, a artéria, a artéria horta principal, que vai lá até o final, depois se ramifica a artéria renal, e aí todo esse suplemento sanguíneo que a gente já falou. Tá? Então aqui só mostrando uma outra parte, aquela imagem que eu mostrei, de forma maior aí, pra vocês verem toda essa estrutura. Um ponto bastante importante, que eu peço a maior atenção de vocês, e que está relacionado a essa regulação do rino, com relação a maior filtração, menor filtração, maior perda de sangue, menor perda de líquido, menor perda de líquido na urina, né, o maior ou menor formação de conteúdo, de volume urinário, ela se dá por uma estrutura chamada de aparelho justaglomerular. Tá? O que que é esse aparelho justaglomerular? Nada mais é uma região onde você tem o contato da arteríola aferente, com a arteríola aferente, com a arteríola eferente, com o túbulo distal. Tá? Essa região aqui, chamada região do aparelho justaglomerular. O que que tem nessa região? Qual que é a função dele? Ele vai dar um auxílio nesse mecanismo de feedback do animal com relação a perda de água ou não, aumento da filtrada, ou aumento da formação de urina, ou diminuição do volume urinário. Tá? Então, ele vai regular esse fluxo renal. Porque imagine isso daqui, como vocês já viram em aulas, né, de hidrodinâmica, por exemplo. Você tem aqui como se fosse um... um... um cano com água, né? Se esse cano, ele aumenta a espessura, você tem um maior volume de sangue chegando ali, né? Então, com o maior volume de sangue, você vai ter maior pressão nos vasos. Então, esse líquido, ele vai exercer maior pressão na parede dos vasos, facilitando com que esse líquido saia dos vasos, seja mais filtrado. Quando você tem a diminuição desse... desse diâmetro, desse vaso, o que vai acontecer? O... o... o sangue, ele vai chegar com menos força, vamos colocar aqui, dessa forma, dentro do glomérulo. Então, com isso, você tem uma diminuição desse fluxo de sangue chegando ali, né? E com isso, você vai ter o quê? Uma menor filtração, né? Saída de líquido desse glomérulo para a cápsula de Boma, resultando em um menor conteúdo filtrado. Então, o mecanismo de feedback nada mais é do que ele vai regular o fluxo renal, né? E também vai regular a filtração glomerular, que a gente vai ver agora, tá? Do que que é formado esse aparelho justa glomerular? Você tem uma alça, né? Que é o túbulo, da alça até o túbulo, né? Então, a ligação aí, a... o túbulo, você tem aqui a anterior aferente, a anterior aferente, você tem uma série de células aqui especializadas, e aqui você tem o túbulo distal cortado transversalmente. Então, você tem essas células maiores, aqui chamadas de células densas, né? E aí você tem um conjunto de células superiores aqui, tá? Que entra em contato com essas células aqui granulares, chamadas de mácula densa, tá? Então, aqui vai ser o contato dessa arteríola aferente com essa mácula. E aí, no meio disso, você tem as chamadas células granulares, cujos grânulos são compostos de uma substância chamada de renina, que justamente é um hormônio, entre aspas, uma substância química que vai regular justamente a entrada, saída de sangue, né? É, precisamente a entrada aí de sangue no glomero, tá? Essa renina, ela vai justamente aumentar ou diminuir o fluxo sanguíneo renal. nas marcas, aqui você também vai ter juntas outras, né? Arteríolas, na sangue, também você vai ter as chamadas células mesangiais, tá? Que vai também estar responsável por esse controle. Então, até coloquei em vermelho aí que são células específicas do rim, né? Próxima a entrada da região do glomero, entre o tubo distal e também as células, as arteríolas, que é as células mesangiais, que vai ter uma matriz glomerular e que vai estar mais responsável pela estrutura. Essas células aí de matriz glomerular. Então, esse conjunto de células, unindo ateríola aferente, ateríola eferente e um ramo ascendente espesso, né? Da alça de relio, início do tubo distal, é o que a gente chama de aparelho justa glomerular. Tá? Então, aqui são outras funções, liberação de próstata grandina, eu vou te falar um pouquinho mais pra frente. É isso daqui, tá? O aparelho justa glomerular, que eu peço uma atenção pra vocês que vão terminar esse controle da filtração glomerular, do fluxo sanguíneo renal dentro ali, do glomero. Então, além disso, falando um pouquinho da estrutura, da fisiologia renal, você tem todo um conjunto de nervação. Então, o rim, a gente não teve uma aula de fisiologia do sistema nervoso, neuromuscular, o rim, ele é praticamente controlado, comandado também por parte de um sistema nervoso autônomo. E parte que está associada a esse sistema medicação é o sistema nervoso autônomo simpático. Então, você tem nervos renais, pós-genglionais, você tem um hilo renal, como a gente sabe pelo plexo renal, que a função vai ser o quê? Controlar essa hemodinâmica. Então, controlar essa função, a forma como que o sangue chega, tem a veículo estrutura também do aparelho autoglomerular, e também vai auxiliar no transporte tubular, de hidrogênio, oxigênio, íons, como também vai determinar a secreção de renina, lembra que eu falei para vocês ali do aparelho autoglomerular. Então, você tem aí uma inovação chegando específica para os rins, então, uma inovação setorial, que ainda vai para vasos renais, para os túbulos, e para as células. E, logicamente, o sistema de nervos autônomos, ele tem uma divisão, você tem um sistema que é sensorial, que capta o estímulo, que leva para o sistema nervoso central, que leva para o cessar de formação, depois volta com o nervo, uma inovação motora, um reflexo, um nervo, aí que vai determinar o reflexo. então, essas fibras sensorais, elas captam diferentes sinais emitindo, seja uma maior dilatação do aparelho do aparelho autoglomerular, seja maior fluxo sanguíneo, tudo isso é captado, por meio desses nervos sensoriais, tripodos ou nervos sensoriais, a mesma coisa. Então, o nervo, você tem um nervoso central, volta como reflexo, reno ou renais, o que significa isso? Vai determinar a autorregulação. Então, se você está perdendo muito líquido, dependendo da situação do animal, envolve todo um conjunto de informações que vão ser processadas no sistema nervoso central, ele vai mandar volta a informação para esses nervos para o vinho, para quê? Diminuir o fluxo sanguíneo renal para diminuir a perna no caso de uma desidratação e tudo mais. Isso é um exemplo só. Tudo bem, pessoal? Então, toda essa estrutura, para vocês verem, é bastante complexa. Então, peço aí, voltem a essa aula, revisem o máximo possível, você ter essa base de estrutura para a gente começar a ver agora realmente como funciona. Qual que é a principal função da urgência? É a formação de urina, quaseado aí no processo de filtração do sangue. Então, o primeiro processo para a formação de urina é esse dela chamado de filtração glomerular, que nada mais é o ultrafiltrado, algo assim, a gente fala de filtração, a gente lembra aí, filtro de água, tudo que é uma forma mais grosseira de filtração. No caso do glomerular, como de efeito essa filtração glomerular, somente a parte líquida do sangue, logicamente, passaria, só que não é nem tudo, somente pequenas partículas, seja aí ligadas a elétrons, mais algo assim, que passaram do glomerular para a cápsula de bomba. Então, a gente chama que é o que? É um filtrado ultra especializado, um ultrafiltrado do plasma, sempre lembrando que aqui, por esse glomerular, ele não passa qualquer célula, proteína, nada disso, você tem uma seleção, algo que é realmente precisa ser escritado, precisa ser regulado. Então, é um ultrafiltrado do plasma, que passa ali para a cápsula glomerular, e aí você tem aí uma alteração do túbulo proximal, você tem uma extensão, você está chegando o líquido, lembra que eu falei da captação pelos nervos sensoriais de informação? Então, isso vai ser o que vai determinar o feedback. tem o líquido ali, dependendo da situação do animal, aumenta aí o fluxo sanguíneo dentro do glomerulo, não é? Pelo aparelho justa glomerular, faz uma vasodilatação, então aí você tem um aporte sanguíneo maior, maior filtrado glomerular, vai ser o resultado. Depois disso, você tem duas situações ainda, não é o que caiu aqui, que foi filtrado o glomerulo, que vai ser já ser formada a urina, não. Depois do túbulo, você ainda tem uma reabsorção ao longo desses túbulos, como também você vai ter mais secreção ainda para dentro desses túbulos. Então, aqui, por exemplo, esse emaranhado do sistema capilar aqui, desse tipo de sanguíneo no néfron, você tem ainda também a função, além de nutrir as próprias células que compõem a estrutura dos túbulos e do próprio néfron, de todo o néfron, você também tem a questão da reabsorção e secreção tubular. Então, cai aí o fluido tubular nas estruturas restantes aí, são túbulos aproximais, os túbulos alça de reino e o túbulo de estábulo. Tá bom? Então, como que é feita a distribuição sanguínea? Né, na formação sanguínea, tudo tem a ver com essa distribuição, né, para a formação da urina. Então, sempre lembrando que a urina não é mais é do que um ultra-filtrado, né, seguida aí do que foi reabsorvido e mais o que foi secretado ainda dentro desses túbulos. Tá bom? Então, o fluxo sanguíneo renal ele é muito importante, praticamente é ele que vai determinar grande parte da formação da urina. Então, depende bastante da velocidade do sangue, né, e assim, logicamente, o ponto de sangue está indo para os rins. Depois, você vai ter um fluido plasmático renal, que é uma variação desse fluxo sanguíneo. Então, o que a gente fala de fluxo sanguíneo? Compõe todo o volume sanguíneo, seja do célula, seja do líquido, né, o plasma. O que vai ser filtrado? É todo o sangue? Não, somente o plasma, praticamente, é que vai ser filtrado, né, mas não todo o plasma ainda também, no conjunto, separado de substâncias, principalmente água e outros eletrólidos, substâncias que foram restos do metabolismo. Então, você tem o fluido plasmático renal é que vai ser filtrado, tá, lá no glomérulo, que a gente vai ter a filtração glomerular. Então, dentro de toda essa, digamos, hidrodinâmica, a gente fala de hemodinâmica que existe no aparelho, aí, no fogo névron, a gente vai ter uma taxa de filtração glomerular. Quantos mililitros de sangue são filtrados por segundo? É uma taxa. Na coisa que você pega uma taxa de filtração, uma glomerular, você vai ter um volume, né, uma quantidade que é filtrado em um determinado tempo. Então, a taxa de filtração glomerular é medida por mililitros de sangue por segundo, tá. E como que é a fração glomerular? Significa o quê? Qual é a parte desse sangue que chega no glomero que é filtrado? Então, você faz uma razão entre a taxa de filtração glomerular e a fração, realmente, ou a parte que vai ser filtrada, que é o quê? É o fluído plasmático renal. Bom? E tudo isso é variável, né? Então, é variável em função renal. Então, você tem tudo aí, é uma ligação, que eu falei pra vocês, do sistema circulatório com outro sistema. A gente falou do sistema circulatório com respiratório, do sistema circulatório com digestório e agora também, né, com o sistema renal também. Então, você vê aí, por exemplo, características aí, taxas associadas ao sistema circulatório, por exemplo, para o débito cardíaco, quantos mililitros de sangue por minuto voltam ao coração? Né, então, 900 mililitros por minuto, quase um litro de sangue passa aí e volta no coração, né? Qual que é esse fluxo sanguíneo para os rins? Né, qual a porcentagem desse sangue que volta, que sai do coração, que vai para os rins? 20%, 20%, olha a quantidade, né, então aí você tem um fluxo sanguíneo renal, ó, então, mililitros, 18 mililitros de sangue por minuto a cada quilo, né, do animal, então vai ali para sangue, quanto desse fluxo sanguíneo corresponde ao fluxo plasmático, ó, 11, tá bom? E qual é a taxa de filtração? Quantos mililitros são filtrados por minuto, né, por quilo aí do animal? 4 mililitros, né, aí multiplica por quilo do animal, então você tem a fração de filtração equivalente a decimal, vai ser desses 4, vai ser o quê? 0 a 35, tá? Volume urinário formado em 24 horas, o resultado do quê? de quanto foi filtrado a taxa de filtração vezes, né, eu tcd aí por minuto, quantidade aí em 24 horas total, 500 mililitros, tá? Volume do filtrado do animal lá, 54 mil, né, 54 litros, tá? Filtrado aí em 24 horas, né, que vai, o animal vai ter 54 litros, 54, 500 ml, né, o volume de urina com porcentagem do filtrado, ó, como é baixo, né, 0,92, tá bom? E o filtrado absorvido depois, ó, corresponde a 99,08%, então de todo o filtrado você vai ter uma ampla absorção também, depois. Então pra isso, pra formação de filtrado, né, a gente tem dois sistemas de circulação, você tem o que vai pro glomelo e o que vai pros vasos, né, então o glomelo tem a ver aí com a maior aparição hidrostática, né, ou vamos colocar assim, hemostática, né, a maior aparição hidrostática aí do fluído, né, você vai ter maior taxa de filtração, então quanto maior sangue chega aqui numa velocidade, maior exercício, maior pressão, maior vai ser a filtração, tá, e nos vasos peritubulares, você vai ter menor pressão hidrostática, então com a menor pressão hidrostática, que sai aqui da arteríola eferente, que vai dar início àquela rede capilar, você tem muito volume nos túbulos, nos túbulos, né, e como você tem maior volume nos túbulos e menor nessa circulação peritubular, o que vai acontecer? Você tem aí um estabelecimento de pressão hidrostática e também osmótica, o que vai acontecer? Você vai ter o equilíbrio, então o que tá mais vai pro menos, com isso você vai ter uma reabsorção, tá, junto a isso, você tem força de oposição, que é o que? É pressão osmótica, que eu falei pra vocês, então é importante a gente lembrar na primeira aula que a gente falou, né, vocês vejam lá o vídeo, vejam o material, que a pressão, o que que são pressão osmótica e o que é pressão hidrostática, né, então, pressão osmótica é dada aí pelos colóides, né, por todas as substâncias aí presentes, substâncias químicas presentes nesse líquido, né, então a pressão osmótica e a pressão hidrostática desse infiltrado, é isso que vai dar uma força de oposição, né, porque tem a taxa de filtração, tá bom? Então aqui só mostrando pra vocês a taxa, de filtração, aí a pressão hidrostática de 60 milímetros, né, enquanto aqui você tem outras pressões de 32 e 18, então somando essas pressões, logicamente, é favorável a todo o sistema pra que o flângulo seja filtrado, né, pra que seja formado o limpo. se essas pressões fossem maiores do que a taxa de filtração, a pressão hidrostática aqui, logicamente, você não teria formação durinha, né, tá, tem que ser sempre positivo. Então, todo esse, esse sangue, né, que vai passar ali, que vai ser filtrado, chamado ultrafiltrado, ele tem uma composição bastante variável. Então, é, lembrando que células e colóides, substâncias químicas da marinha, às vezes, não são filtrados, né, então, ultrafiltrado a gente coloca o que? Que seja semelhante ao plasma, né, por quê? Tem uma concentração mínima ou nula, praticamente, de proteínas, nesse ultrafiltrado. Então, esse ultrafiltrado, ele vai cair, né, no endotélio capilar, ali, colocando o antroglomérulo, né, e a cápsula de boma, esse, tá, que chega, ele é fenestrado, ele vai ter, vai ter espaços, né, entre as células, aí, que formam o endotélio capilar. Então, com isso, o que vai acontecer? Você tem uma seleção de partículas, né, proteínas, por exemplo, hemoglobina, proteína, em só albumina, você perde muito pouco, só 0,3% da albumina sérica, né, que está no sangue, ela vai ser filtrada. A hemoglobina não ligada, 5%, então, é muito pouco. Se você tiver um aumento, por exemplo, de albumina, hemoglobina, é que alguma coisa está, não está funcionando muito bem, tá, então, quais são os fatores que influenciam nessa filtração? O principal dela, gente, que a gente falou, que vai ligar aí, é como a gente falou do aparelho, que está dormindo lá, é a alteração do diâmetro dessas arteríolas. Então, quando você tem aqui, a A é a arteríola aferente, e a E é a arteríola eferente, tá, como destaquei aqui, a dilatação da arteríola aferente, e a constrição, a diminuição da arteríola eferente. Quando você tem a dilatação da arteríola aferente, o que está acontecendo? É mais sangue chegando, o fluxo renal, o gronerular aumenta, né, e como você faz a constrição da arteríola aferente, você tem assim, você tem o sangue chegando no groner, chegando muito sangue no glomero, porém saindo aos pouquinhos. O que isso vai acontecer ali dentro? Aumenta a pressão hidrostática. Então, com isso, você aumenta o fluxo sanguíneo, aumenta a pressão hidrostática, qual que é o resultado? Aumenta a taxa de filtração. É mais o ultrafiltrado sendo gerado ali. Se você tem o oposto, né, que seria aí, a constrição da arteríola aferente, você tem o que? A diminuição do fluxo sanguíneo no glomero. Com isso, e a dilatação da arteríola aferente, é menos sangue chegando, e esse sangue não vai ter dificuldade nenhuma para sair. Então, você vai ter uma baixa pressão hidrostática, e a taxa de filtração vai ser baixa, né, muito pouco aí. Outra questão que influencia, carga elétrica de partículas também, você sabe que sai, eletrólitos, sempre carrega uma carga positiva ou uma carga negativa. Então, qual seria que teria a maior facilidade? A carga positiva. A carga positiva, em decorrência, de você ter maior parte de carga negativa ao longo desse endotélio, e também pela engenharia da pressão, faz com que você tenha um aumento dessa filtração. E, consequentemente, você tem aí uma captação, pela ligação. Então, a carga negativa, geralmente, ela tende a ter baixa filtração, tá bom? Então, além disso, você tem ainda, essa que vai dar essa carga ali também, para o sistema, é um conjunto de, eles são chamados de poroateoglicanos, né, então, você tem aí, com o compósito de proteínas, açúcares ali, na membrana basal das células do endotélio, que fazem com que sejam saia, ou não, algumas partículas, né, que vai dar uma carga negativa. Então, negativa é negativa, se repede, negativa e positivo se atraem. Então, por isso que a carga positiva, de substâncias, que apresentam a carga positiva, aumentam ainda, são mais, tem maior propício para serem filtradas, tá? Então, gente, essa autorregulação, que a gente vai falar agora, né, todos os veículos de estrutura, e toda essa questão de pressão hidrostática, então, a gente vai entender um pouquinho, como funciona essa regulação, dos rins, né, então, é feita uma autorregulação, o próprio rin, vai liberar substâncias ali, vai identificar, né, o fluxo sanguíneo renal, quanto vai ser essa taxa de filtração glomerular aqui, para regular, opa, estão produzindo muita urina, o animal está no final de hidratação, essa urina precisa ser, precisa diminuir a perda de água, como que isso acontece? é isso que a gente vai ver, tá? Então, o fluxo sanguíneo renal, para a taxa de filtração glomerular, né, junto aí, a pressão sanguínea, vai ficar praticamente a mesma, né, de 80 a 130 mm de mercúrio, então, você tem, assim, dificilmente, ela vai mudar, né, você vai, essa autointibulação, ela vai ter determinado, a pressão sanguínea, uma alteração mínima, não vai, Ah, professor, mas você aumenta muito a arteríola ferente, você tem maior volume de sangue chegando, isso vai interferir em outros órgãos, ou na pressão sanguínea do animal? Não, tá? Então, notem que, quando você tem um aumento do fluxo, ou diminuição do fluxo, aumentando a pressão sanguínea no local, ela varia no máximo de 80 a 130 mm de mercúrio, né, a pressão sanguínea, então, é uma pressão, que tem um limiar aí, uma margem, muito pequena de alteração, né, não tem nada, então, você tem aí uma atividade, totalmente independente do sistema renal, pra isso, o que que é uma atividade? Intrínseca, né, somente fatores internos dele, do sistema renal próprio, é que vai determinar essa autorregulação, basada também na pressão, tá? Então, com isso, você tem todo um sistema de autorregulação, não necessitando, por exemplo, adaptação de outros órgãos, ou de outros sistemas, aí, pra, né, que não acompanham, né, órgãos que não compõem o sistema renal, pra, justamente, funcionamento adequado dos rins, lógico que a gente depende, por exemplo, de uma bomba, da pulsação, da bomba, né, do coração, você depende da pulsação, da artéria aorta, por exemplo, da artéria renal, mas, quando chega ali, pra filtração, a gente tá falando de filtração glomerular, tá, somente todo o porte sanguíneo que chega, com a fisiologia renal, que isso vai determinar a sua autorregulação, então, como que é feito? Quando você tem um aumento da pressão arterial, só, tá, um fora de nível aqui, mas dá pra entender, né, quando você tem um aumento da pressão arterial, o que que você vai ter no vaso sanguíneo? Ele vai aumentar, ele vai dar um estiramento, ele vai dilatar, né, então, quando ele dilata, o que que você vai ter aí, praticamente, um processo de contração, tá, essa contração, vai determinar o que? Por essa contração, significa o que? Opa, tá chegando muito fluxo sanguíneo, perdão, tá chegando, é, é, um estiramento, ele vai contrair, quando ele contrai, o que que vai acontecer? Ele vai diminuir, né, o diâmetro desse vaso, consequentemente, você vai ter um fluxo sanguíneo renal menor, com a menor pressão hidrostática. Quando a pressão arterial tá baixa, o que que vai determinar? Opa, essa pressão tá baixa, o sangue não tá chegando direito, então, se você não tem estiramento, o que que vai fazer esse tubo, esse, 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 esse vaso sanguíneo renal? Ele vai o que? Dilatar, pra quê? Pra aumentar o fluxo sanguíneo renal, e com isso, aumentando a pressão hidrostática, tá, então, o que que isso determina? O sistema renal, ele consegue, se adaptar, alguma diversidade, sistema circulatório, ou adaptabilidade, do sistema circulatório, se não existe um digestório, não, sistema circulatório, tá, então, quando você tem um animal, uma pressão arterial maior, decorrência, seja, numa alimentação, por exemplo, um bovino, que aumenta bastante, a pressão arterial, quando o animal tá saindo, e faz, deve ser o processo de gestório, você tem uma adaptação, do sistema renal, pra ter uma taxa de filtração glomerular, média e, pouco variável, tá, e quando o animal, tem uma pressão arterial mais baixa, em sistema de repouso, por exemplo, você tem aí, uma regulação do sistema renal, do fluxo sanguíneo renal, para aumentar essa taxa, esse fluxo sanguíneo dos rindes, e com isso, você tem aí, mantém essa taxa de filtração, tá bom, então, no final, você vai ter uma taxa de filtração glomerular, diminuída, em decorrência a isso, e no final, você vai ter um aumento da taxa de filtração glomerular, um processo de adaptação, conforme o fluxo sanguíneo renal, tá, então, outro ponto, que você vai ter aqui, né, você vai ter um feedback, né, então, do túbulo glomerular, como que isso funciona, lembra do aparelho justa de glomerular que a gente falou, você vai ter lá, nesse aparelho simular, você vai ter uma macula densa em células granulares, né, que é a graça da renina, por exemplo, é uma dessas substâncias de grânulas, ali, de células granulares, você vai ter também uma pressuposição muito grande de sódio e cloreto, né, em maior ou menor quantidade, então, logicamente que isso, lembra que eu falei para vocês, além da pressão sanguínea, é, é, da quantidade de sangue chegando ali, e também, é, as substâncias, né, que estão ali presentes no nitrose, a carga positiva, a carga negativa, ela vai interferir na taxa de filtração glomerular, então, o que vai acontecer? Quando você tem uma alta taxa de filtração glomerular, é mais íons chegando ali, né, então, o que vai, o que precisa acontecer? Uma regulação, né, quando você tem uma taxa de filtração glomerular, você tem muitos íons ali, então, no túbulo, né, você vai ter muitos íons, você tem um filtrado grande sendo gerado ali, com isso, o que vai acontecer? você está gerando muita coisa, e vai determinar o que? Essa glomerular vai fazer o que? Uma diminuição do fluxo sanguíneo, vai contrair aqui, diminuir, o diâmetro da arteríola aferente, e aumentar da eferente, para quê? Para diminuir a pressão sanguínea no local, consequentemente, a arteríola aferente, ela vai diminuir, né, para justamente diminuir essa taxa de filtração, controlar. Quando você tem o oposto, que é uma baixa taxa de filtração glomerular, é menos íons indo para os tubos, sendo gerado, sendo filtrado, né, então, com esse menos íon, você vai ter o que? O maior fluxo renal necessário, para manter essa taxa de filtração, então você vai ter a liberação dos seus granulários, e substâncias, que vão fazer o aumento do diâmetro da arteríola aferente. Tudo bem? Então, lembra da produtiva do hormonal que a gente já falou, ele vai liberar aqui na arteríola aferente, diminuindo ou aumentando o diâmetro desse vaso. Além disso, você tem a questão baseada na pressão sanguínea, então, eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui, gente, para a gente não focar muito nisso, é um pouco um pouquinho mais complexo, tá? Vou falar um pouquinho mais básico para vocês. Então, você tem uma pressão sanguínea mais baixa, de menos 80, aqui, né, como eu falei para vocês, Maria, né, abaixo disso, o que vai acontecer? Essa pressão sanguínea vai fazer com que os grânulos, lá, do que eu falei para vocês, daquelas células granulares, ali, do aparelho justa-grumular, liberem duas substâncias chamadas de renina e angiotensina. Angio, gente, aquilo que está ligado aí ao sistema vascular, tá? Então, angiotensina, ela vai terminar uma tensão, no sistema vascular, né, do tipo 1 e 2, vamos combinar dessa forma. A renina vai fazer o que? Ela vai, ao menos, fazer com que seja liberado mais angiotensina 2. E o que essa angiotensina vai fazer? Ela vai fazer o que? A contração, a diminuição do diâmetro da arteríola aferente. Então, quando a gente tem uma menor pressão sanguínea, faz com que você tenha uma menor, o diâmetro. Para quê? Para aumentar a pressão hidrostática ali, tá? Então, aumenta a pressão hidrostática e aumenta a taxa de filtração glomerular. Para justamente aumentar a pressão sanguínea dentro dos vasos. O que precisa acontecer para o filtrado, gente? Sempre é bom lembrar. Você precisa que o sangue presente ali no glomero, a parte líquida, ela exerça uma pressão contra o aparelho do vaso. Então, se você diminui, diminui esses vasos, o que vai acontecer? Esse sangue, o fluxo sanguíneo é o mesmo. Ele continua passando ali, só que isso aumenta mais a pressão naquele local. Então, isso tem a ver com essa angiotensina 2. É o que faz. Quando você tem o contrário, o que vai acontecer? Você não tem a liberação dessa renina, você não tem a ação da angiotensina e a ateliola aferente vai estar maior para quê? Para manter a pressão sanguínea controlada dentro daquele glomero. Para que ele chegue o sangue no fluxo que vai ser mantido, mas que a pressão desse sangue no glomero seja ideal. Você também tem a parte de regulação neural, que é mais uma da autoregulação da hemostasia. A gente já falou disso na primeira aula. Então, dá para manter o organismo em uma condição regular de sobrevivência. Então, essa regulação neural se dá para o sistema nervoso autônomo simpático, que a gente já falou, em condições de alteração fisiológica. Então, aquilo que eu falei para vocês, de uma desidratação, condições fisiopatológicas aqui. Por exemplo, desidratação. É uma condição fisiopatológica. O animal está perdendo muito líquido para, principalmente, a troca de calor, ou por esforço, ou no meio do estresse, o que está acontecendo. E sempre está perdendo. Mas, muitas vezes, a desidratação é o quê? É quando o animal está perdendo, mas não está repondo. Então, o que vai acontecer? Essa filtração glomerular vai ter que ser ajustada a essa condição fisiopatológica. Então, baixo volume sanguíneo, mais baixa pressão sanguínea. O que isso vai resultar? Um controle na filtração glomerular. Então, lembra que eu falei para vocês, o fluxo sanguíneo diminui, a pressão sanguínea vai ser mantido filtrada. Porém, vai limitar a perda, vai diminuir essa taxa de filtração glomerular. E a partir dessa taxa de filtração, que você tem a liberação ali, é um processo só do que a gente já falou, do sistema renal da formação da urina. Então, depois, você tem ainda todo um transporte tubular, onde você, o quê? Tais fenômenos, ou movimentos associados ao fluido que está dentro dos túbulos, em todo o néfron, e o ducto coletor ainda. Então, sempre lembrando, que você tem aí a cápsula de Boman, no sentido, ele vai até a pélvica renal, que seria ali, região onde vai ser ligado, esses ductos coletores aí. Então, ao longo de tudo, isso tem uma variação hidrostática, então vai criar um gradiente hidrostático, onde você vai precisar, além do túbulo, principalmente distal, e alça de reina, você vai ter uma reabsorção, e no túbulo distal, você vai ter uma secreção, aproximar o alça de reina, e no final, uma secreção. Então, ao longo de todo esse caminho, o que vai ser reabsorvido, vai criar um gradiente, uma diferença hidrostática, e inclusive osmótica. E isso vai fazer com que, depois, esse gradiente osmótico e hidrostático, faça com que seja secretado as substâncias, líquidas, as substâncias ali, no túbulo distal. Então, a reabsorção, ela depende dessa pressão hidrostática, que é a questão osmótica, coloidal, pelas substâncias geradas no microfiltrado. Então, a gente já falou disso daqui, distância circulatória, mas só me lembrando, entre o túbulo, que está aqui, e o capilar, você tem um espaço celular, chamado de intestício. Então, quando você tem uma pressão, hidrostática, e coloquei só dois exemplos aí, de 17 aqui, com o túbulo está 6, o que isso você criou? Você criou um gradiente, uma diferença hidrostática. E a pressão osmótica aqui, está maior no capilar e menor no túbulo, o que isso vai acontecer? Você vai gerar um processo, ou vai ser reabsorvido, ou vai ser filtrado. O que você tem aqui? Maiores, uma pressão hidrostática maior aqui no capilar, uma pressão osmótica maior, e aqui no túbulo você vai ter o quê? Uma pressão hidrostática menor, e uma pressão osmótica menor, diferente daqui. Então, quando você tem uma reabsorção, quando você tem uma pressão hidrostática baixa no túbulo, e uma pressão osmótica muito grande no capilar, então você tem uma reabsorção. Beleza? Então, você tem gerar um gradiente, 26 para 27, então isso faz com que você tenha maior reabsorção do que filtração. Só um exemplo aí. Então, o que vai acontecer? Do que está no túbulo ali, gera uma reabsorção para o sangue. Então, aumenta a reabsorção e baixa o processo de transporte. Tá bom? Além disso, o que a gente vai ver? O que vai ser reabsorvido no túbulo? Íons, algumas substâncias importantes, como glicose e aminoácidos. Primeiro, sódio, e o íon, e o sódio. Esse daí vai ser perdido continuamente na filtração. A glicose, todo mundo sabe, a glicose, logicamente, nós pensamos que ela deve ser concentrada dentro do sangue, dentro do sistema circulatório, ela não pode ser perdida por meio da urina. Então, por mais que seja uma substância que tem uma carga, também tem toda uma característica que seja possível a filtração acontecer no glomero, ela vai ser reabsorvida. Então, grande parte ela vai ser reabsorvida, mas também vai ter uma parte normal que é espiritada. Então, você tem aí, quem já fez aí o exame de urina e tudo mais, vai observar que tem aí, toda essa questão também de um gradiente, uma constração máxima aí, normal de glicose e aminoácidos na urina. Se passar disso, é que está ocorrendo uma falha nesse transporte tubular e também na filtração. Então, todo esse processo de reabsorção, é um transporte ativo, gasta energia para isso. Então, a reabsorção de sódio, glicose e aminoácidos precisa de um fator de cotransporte. Então, só mostrando aqui, no capilar, aqui na luz do tubulo, você vai ter o transporte, sódio, glicose, como também aminoácidos, mas aqui mostrando que o sódio, ele precisa de um cotransportador, que leva, gastando energia, ATP, transformando em ADP, e aí fazendo a troca com outro íon, sódio, voltando aí, e o potássio para dentro da célula, da luz, dando a célula. Então, você tem a formação aí, de uma troca, um gás, gasta de energia. Água e outros solutos também são reabsorvidos, você tem proteínas também sendo reabsorvidas, apesar de proteínas, você tem praticamente zero, muito pouco, depende da espécie animal, mesmo assim, ampla maioria todas, vamos colocar assim, elas não vão ter presença de proteína na urina, reabsorção de outras substâncias, como lactato, clopocitrato, cálcio, magnésio, fósforo de potássio, tem todo aí, um mecanismo também de cotransporte. Aí, no caso, ele vai ser que tenha um processo contrário, mas que exige gasto de energia. Então, vejam aqui, a arteríola aferente chegando, grande quantidade, cada bolinha aqui, representa aí um tipo de soluto, um tipo de substância, que é filtrado, cai na cápsula de goma, o glomerular, e quando chega já no tubo, você já começa a ter essa filtração, por meio dessa diferença hidrostática, e pressão osmótica, entre capilar e tubo. No tubo, em aproximação, você já tem essa reabsorção. Aqui mostrando, mais também a questão aí, da luz do sangue, essa troca de carbonato, sódio, e potássio, outra questão também de transporte, gasto de energia. Não se preocupe com isso aí, já que vocês são doutores em bioquímica. Você tem ainda, depois, com essa formação de um gradiente osmótico, você está tirando, e aumentando a concentração desse gradiente osmótico nos vasos, certo? Porque isso continua sendo a circulação ao longo do tubo. Então, quanto maior vai ocorrendo essa reabsorção, o ultrafiltrado dentro dos tubos, ele vai perdendo essa concentração, essa pressão osmótica, né? Mantenendo também a pressão hidrostática. E aí, você cria um mecanismo de contra-transporte. Quando chega no final do néfron, você já tem o inverso, você tem uma concentração muito grande de coloide, né? Uma concentração de pressão osmótico muito grande no vaso, e pouca, né? Dentro do túbulo distal. E com isso, você cria um gradiente contrário, que em vez agora de ocorrer a absorção, você vai ter a secreção, tá? Não tem reabsorção no seato, do túbulo distal e do túbulo tor, vai ter um transporte ativo também de substâncias, né? Então, de hidrogênio, você vai ter o contra-transporte também, vai sendo liberado, hidrogênio ali, o contra-transporte cloreto também, vai ser liberado, mas em troca de H, né? De carbonato. Potássio também vai ser liberado ali na alça de rene, né? Já começando o processo de secreção aí do escapilar para o túbulo, tá? E com isso, você tem a formação no final, né? Que é a filtração, reabsorção e secreção, você vai ter o volume que vai ser excretado, que é a urina propriamente dita. Então, como que é formada a urina? É o resultado do que é filtrado, menos do que é reabsorvido, e ainda mais da quantidade, ou com o cardeico das substâncias que são secretadas ao longo dos túbulos ali também, do néfro. Tá bom? Então, filtração, mais secreção, menos reabsorção. Tudo bem? Então, aqui só mostrando para vocês, a filtração aqui, cai, é reabsorvida, aqui só mostrando o potássio, o sódio, por exemplo, o potássio, como eu ia dizer, é reabsorvido aqui, tá? nos camais aqui, sendo reabsorvidos, e depois você diminui a pressão esmótica aqui, aumentando os vasos. Então, você vai ter uma outra secreção, por exemplo, do potássio, reabsorve antes e secreta depois por gradiente esmótico aqui. É uma diferença entre osmóticos. Então, o potássio vai ser acelerado justamente para a reabsorção aí de sódio, de outros que eu uso ao longo disso, tá? Então, a secreção de sódio e reabsorção, a secreção de potássio e reabsorção de sódio, né? Então, no túbulo distal, você vai ter maior desconsideração de sódio e pouco no sangue. Lembra de diferença entre osmóticos, você vai ter esse transporte do túbulo para o capilar. Ao contrário daqui, você tem muito íon hidrogênio e pouco sódio, né? E pouco potássio, né? E aqui, e aqui, mais potássio, né? No túbulo, você vai ter com relação ao potássio, você vai ter maior quantidade aqui nos túbulos, nos capilares, perdão, como também íon hidrogênio. Pessoal, a fisiologia renal, ela é um pouquinho complexa, eu quero que vocês tenham maior atenção com relação ao mecanismo de autorregulação, como é formada a urina, tá? E verifique-se a questão de qual que é a função de cada potássio, a proporção do nefro. Então, isso é importante entender esse mecanismo de filtração glomerular, a reabsorção, a secreção, né? E como isso é controlado, como controla a taxa de filtração glomerular, pela palígita glomerular, você praticamente viu e entende em grande parte, 80% de toda a fisiologia renal. que é importante para vocês entenderem depois todo o mecanismo, toda a questão de ameostasia, de controle para a sobrevivência do animal, que a gente vai falar, continuar falando aí ao longo do curso de vocês, tá bom? Tchau. 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 Tchau.